Olá amigos, estamos trazendo para vocês uma nova pasta de vídeo Ritmo gospel, essa é uma pasta com introduções, 100% com introduções, uma pasta que vem com 40 ritmos, nós temos outras pastas também, mas outras não são com introdução, essa aqui é uma pasta com introdução, uma pasta bem bacana, bem legal, e você pode estar adquirindo isso, vai entrar em contato com a gente, eu vou mostrar para vocês, a gente vai fazer a demonstração, não dá para mostrar todas as músicas, porque são bastante, E a gente também mostra só um pedacinho de cada uma, a parte de introdução, o ritmo, você pode usar para outras músicas também, mas a gente vai fazer uma demonstração para vocês saberem, se você precisar que a gente mande a lista com os nomes das músicas, você pode estar solicitando que a gente mande todos os nomes das músicas que vem nesse pacote, Por exemplo, o ritmo aqui, eu estou aqui com o ritmo, se eu apertar no start stop, não é que você precisa usar a introdução, só usa se você quiser, se você não quiser, você usa ele como um ritmo normal, esse ritmo aqui, por exemplo, eu vou colocar ele aqui, Uma guarânia, inclusive, você pode usar o ritmo normal, qualquer tom, introdução assim, quando você apertar na introdução, ele vai fazer a introdução naquele tom que você pegar, eu apertei aqui, vou pegar em dó, ele vai fazer a introdução em dó. Foi lá Terminar a introdução, vou seguir Vou dar voz em cima, né? Se eu mudar de tom, se eu botar em lá, por exemplo, já vai dar outro tom Tirando aqui, ó E fica um ritmo normal, então você pode usar esse ritmo para tocar outras músicas, ele não é só para essa música, aqui, né? Por exemplo, a pessoa é meio confusa nessa parte. A introdução só entra se você apertar em algum desses da introdução, se você não apertar, ele toca normal. Ele é um ritmo como qualquer outro normal. Mas, porém, tem a introdução, né? Se você quiser que ele faça sozinho, ele vai fazer, senão você mesmo pode fazer a introdução, né? É bem bacana, muito top. Então assistam agora a demonstração. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal